Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer a apresentação de um canal e dentro dessa apresentação o objetivo principal é mostrar um outro canal que está nos trazendo algumas opções e aqui eu quero começar a falar ao contrário. Coisa estranha, né? Falar o contrário. Ou seja, eu não estou pensando ao contrário, mas eu quero começar a falar ao contrário. Então quando eu disser uma coisa que vocês, não sei se vai chamar a atenção, não sei como é que isso aí vai ser recebido aí pelo pessoal, mas de qualquer forma eu vou abordar os temas ao contrário, tá? Que é justamente para chamar o mínimo possível da atenção. Bom, então eu quero agradecer a presença de todos, todas as pessoas que estão no canal, assistindo esse vídeo, as pessoas que participam do canal. Quero convidar vocês a conhecerem a comunidade do canal. No YouTube tem algumas abas e uma delas é a comunidade. Lá na comunidade eu coloco algumas coisas interessantes, as quais eu não, tipo, eu não vou fazer um vídeo porque não vai dar tempo para fazer, mas eu acho interessante para quem tiver alguma ideia de conhecer alguma coisa a mais sobre energia alternativa, sobre outros temas que estão incluídos dentro da espiritualidade, enfim. Tem vários temas que eu estou colocando lá e que são temas que são relacionados a coisas que normalmente eu tenho bastante interesse, mas não consigo dar conta de tudo. Então, muito obrigado pela sua presença no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like e ative as notificações. Eu vou colocar um pedacinho pequeno aqui desse vídeo, ele vai estar na legenda. Então vai ser bem pequeno mesmo, vai ser dois minutos e pouquinho, tá? E daí eu vou colocar também na descrição do vídeo, exatamente o momento em que ele começa a falar, mas é bem no início. E caso vocês se interessem pelo assunto, que é no caso, não é o bloqueio, né? Não é o bloqueio do sinal, mas digamos assim, amplificar o nosso poder em relação a esse sinal, tá? Ou seja, para que a gente possa ter alguns meios que vão nos dar um... vão atenuar, né? O efeito, digamos assim, nocivo de algumas frequências, tá? Como, por exemplo, a frequência do micro-ondas. Ele fala também de duas plantas nesse vídeo, mas eu tô indo direto no foco daquilo que eu entendo ser mais importante. Então, se você tiver interesse, o link para esse vídeo vai estar na descrição e vou colocar no card aqui em cima, acho que dá para colocar. Vou colocar no card também. Então você vai lá e assiste o vídeo, tá? Isso é bem no início ali, eu depois vou marcar o tempo e vou colocar o tempo junto, então. Então vamos dar uma assistida aqui no que que ele tá falando aqui desse meio. Eu ainda não fiz, uma vez eu tentei fazer, mas eu não tinha uma técnica mais precisa, então eu não consegui fazer uma coisa que funcionasse. Vou tentar fazer, tá? Mas tô passando esse canal, porque ele tem outras coisas bem interessantes também e aos poucos eu vou trazendo pontualmente algumas coisas que eu tenho interesse e que eu acho que podem ser interessantes para todos nós. As frequências do seu telefone, mesmo que você desligue, praticamente as torres de transmissão não vão desligar delas. E se você mora... 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 Se você não tacou tempero, recomendo que você faça isso, uma vasilhazinha de um, dois reais, você vai comprar o quê? Papel alumínio. E você vai cortar o papel alumínio, ok? E você vai colocar uma fita, pode ser qualquer fita que você tenha em casa. Eu uso silver tape. Por que eu uso silver tape? Porque a silver tape, ela tem uma costura com as linhas e ela é super resistente. Ela dura, assim, anos, sem nem descascar. As outras fitas, por exemplo, isolante, essas comuns aí, cara, um mês já leva para o saco, né? Então, basicamente, a gente tem aqui nosso papel alumínio. Adivinha só o que bloqueia sinal. Então, se você mora em casa... Bom, pessoal, eu vou interromper o vídeo aqui, tá? Pelo seguinte, porque... Ele vai dar toda a explicação e eu não gravei essa explicação, tá? Porque é redundante. Porque eu teria que gravar tudo, não sei como é que o YouTube vai entender isso aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo. Passando a voz dele aqui, eu tenho que ir atrás dessa informação, ainda não foi. Então, eu sei que dá para fazer algumas coisas com o vídeo das outras pessoas, comentando, falando, enfim. Mas tem aí várias coisas que a gente... Realmente eu não entendo ainda como é que funciona isso. Então, eu vou deixar assim, tá? Então, ele dá toda a explicação bem detalhada no vídeo, tá? Ele praticamente... Eu nem sei quanto tempo é o vídeo, se é meia hora. Mas ele explica ali bem certinho como fazer, tá? Enfim, é fácil, tá? Vai demorar um pouquinho para fazer, mas você pode fazer na sua casa. O cara é bom, tá? O propósito dele é muito bom. E... Eu não tenho interesse, assim, ó. Não é que eu... Tipo, ele fala muito da... né? Porque ele está muito focado na coisa do Cristo, da... Do cristianismo, da religião e tal. E eu não tenho muito, nada, tipo assim, não diretamente com a igreja, né? Eu acredito na energia do Cristo, eu acredito em Deus, acredito que Deus é energia, mas não da forma como nos foi passado, tá? Então, agradeço a sua presença no canal, se inscreva e vai dar uma olhadinha se você tem interesse realmente em aprender.